Olá, amados apóstolos de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dica de leitura, olha, especial de um tema quase não falado, mas muito atual para nós, porque muitas pessoas têm dúvida nesse tema, se é possível, se não é possível, se é bíblico, se é antibíblico. Eu vou aguçar a curiosidade de vocês. Antes da gente entrar nesse tema aqui, interessantíssimo, porque vai ter polêmica, os irmãos podem deixar o comentário, ficar à vontade aqui no canal, ok? Antes disso, dá o seu like, aquela curtida no canal, você que nos ajuda divulgando o nosso trabalho, muito obrigado, continua ajudando a gente divulgar que o nosso trabalho, nosso conteúdo possa chegar a outras pessoas que tenham conhecimento do canal e das obras que são aqui também anunciadas, importante até para o seu estudo, que a gente está vendo aqui que muitas pessoas têm elogiado e agradecendo o canal, nosso muito obrigado por você estar assistindo, acompanhado e que é muito importante, gratificante para a gente quem está ajudando, cooperando também nas pesquisas dos irmãos, montando sua biblioteca, montando sua pesquisa, se aprofundando cada vez mais. Então vamos lá, se inscreve, dá aquele like, aquela curtida e aciona o sininho das notificações, não deixe de perceber uma coisa, quando você apertar o botão do sininho, vai abrir as três aves, a primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo no canal, ok, irmãos? Sempre ligado também na nossa playlist, nós vamos deixar listado na nossa playlist lá, você pode procurar por tema, Espírito Santo, Doutrina de Cristo, a Doutrina da Igreja, Escatologia, o que você procurar, alguns vídeos estão separados lá, bem listados para ficar bem organizado, você procurar e encontrar rápido. Lembrando também, lá do Instagram, Hora Underline Teológica, nós estamos sempre colocando alguma coisa nova que está vindo para o canal, ou coisas que futuramente vão aparecer por aqui, ok? Deixa eu apresentar para vocês logo, para não perder esse tempo. Olha aqui, irmãos, que coisa maravilhosa, uma obra talvez que, eu não vi ainda algum, não estou lembrando se eu vi algum review, acho que eu passei uma única vez, mas foi uma única vez que eu vi esse livro aqui ser anunciado. Vida por Vida. Irmão Renato, o que quer dizer isso aqui? Olha, é um livro tenso, hein? Mas, para aprofundamento e conhecimento, que às vezes a gente tem alguns pontos de vista que são diferentes da Bíblia, a gente tem que realmente se alinhar. E o autor, o Ron Gleason, ele vai ajudar bastante nesse quesito aqui. A pena de morte no banco dos réus. Vamos lá, Renato, do que se trata essa obra? Antes de eu falar, ó, editora Monergismo, tá? Mas uma obra que trata, não é monergismo, é calvinismo, não. É a visão cristã da questão da visão bíblica que ele vai apontar aqui. Embora vai divergir muito, muitas pessoas são contra e são a favor do que, irmão? Da pena de morte. Embora nós falamos, ah, não é necessário, tem países que aplicam. O Brasil, não. E aí a gente vai ver. É possível? Isso é bíblico? É correto fazer isso? Tirar uma outra vida? Deus deixa isso claro? Vamos lá. Tem aqui o sumário. Palavra do editor americano. Introdução. Visão histórica, panorâmica. A pena de morte na história da igreja. Aí vem. Com base no Antigo Testamento, com base no Novo Testamento, respostas a objeções seculares à pena capital. Objeções de cristãos que se opõem à pena de morte. Resumo e conclusão. Apêndice. Crime e castigo julgando a pena de morte. Bibliografia sobre o autor e agradecimentos. Você tem aqui 169 páginas. Deixa eu dar uma pincelada aqui para vocês. Para os cristãos que se opõem à pena de morte. Pai do 131. E aí a gente tem que ter uma certa base para debater e falar sobre isso. Não é o que a gente acha. Ah, eu acho que não é necessário. Que é errado fazer isso. Muitas pessoas falam muito sobre esse tema. Entre outros também. Vou tentar trazer alguns temas polêmicos aqui para a gente estar sempre... Olhando isso. Alguns oponentes da pena capital defendem sua posição atacando, acatando algo chamado ética de Jesus. Nessas considerações vou incluir John Howard. Alguns autores. O saudoso teólogo Cornelio de Vantio fez uma boa afirmação ao escrever. A ética da literatura a respeito de Jesus é essencialmente não cristã. Além disso, essa literatura é objetável do ponto de vista da ética cristã. Por conseguinte, a ética de Paulo nada é senão a ética de Jesus além disso. Tem outros temas aqui interessantes que eu vou colocar para vocês. Só para ir direto ao ponto. O que a história da igreja diz sobre isso? Vamos agora examinar com um pouco mais de profundidade o pensamento da igreja sobre a questão ética da igreja como acontece na sociedade secular. As opiniões sobre a pena capital variavam e ainda variam entre os primeiros pais da igreja. Lúcio Lactâncio fez oposição à pena capital, ou seja, à pena de morte. Ao passo que Agostinho falava sobre o direito do Estado de impô-la. Agostinho era a favor da pena de morte. Na Idade Média, quando as execuções eram muito cruéis e a tortura antes da morte em comum, os líderes eclesiásticos tiveram furiosos debates acerca da propriedade da pena capital. Mesmo assim, um dos maiores teólogos da época, Tomás de Aquino, argumentou a favor do direito de Estado de impor a pena capital para certos crimes. Ele era a favor, não de forma geral como Agostinho era, para alguns pontos específicos, crimes mais graves. Anteriormente, fazemos breve alusão de fato que João Calvino, olha isso, ter sido proponente da pena capital para certas situações. Aqui desejo ampliar os comentários fazendo referência como de suas institutas, como também o seu comentário do livro de Romanos. Calvino discute a pena capital, pena de morte, entenda isso, e sua compatibilidade com a piedade cristã, aliando que a piedade cristã tem que estar de mãos dadas com a pena de morte em certos casos. E que, na instituição da religião cristã, depois de lembrar o leitor que o magistrado civil é ordenado por Deus, Calvino faz esta pergunta. Se a lei de Deus proíbe aos cristãos de matar, por que se Deus o proíbe? E o profeta anuncia que a igreja, que é o monte santo de Deus, não fará mal algum, como é possível que os magistrados derramem sangue sem cometer pecado? Ele responde a sua pergunta com essas palavras. Contudo, se compreendemos que o magistrado, ao punir, nada faz em nome próprio, mas executa os juízos de Deus, então este escrúpulo não poderá nos confundir. É verdade que a lei proíbe matar, no entanto, a fim de que os homicidas não fiquem impunes. Deus, como legislador, pôs a espada na mão de seus ministros para usá-la contra os homicidas. E a gente vai no outro ponto, que eu vou fazer aqui no apontamento, porque o Calvino está falando justamente aquilo que Paulo vai dizer. Olha só. Primeiro vamos no Antigo Testamento. Tira suas conclusões, irmão. E aí? É possível? Isso pode? Aqui, ó. No Antigo Testamento, aí tem as pessoas que vão fazer aquela objeção, ah, irmão, Antigo Testamento era para Israel, será mesmo, será mesmo. No Antigo Testamento, os seguintes delitos eram considerados crimes capitais, assassínio, ferir ou golpear o pai ou a mãe de alguém, sequestrar, lançar maldição sobre o próprio pai ou a própria mãe, praticar feitiçaria, bestialidade, idolatria, prostituir-se, blasfemar, amaldiçoar o Senhor, violar o santo repouso semanal, incitar a idolatria, ser falso profeta, adulterar, estuprar e perjurar. E aí tem, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Isso que eu citei e as várias referências bíblicas em favor disso. Tudo bem, estamos no Antigo Testamento, mas você tem que ter uma origem para você adaptar a tua lei. John Frame acrescenta a lista Unicesto, da qual Paulo também vai falar lá, né, para a exclusão do tal que causa isso lá na igreja de Corinto. A Sodomia ao passo que o próprio Deus, né, ele executou o juízo em São Domingo Morro. O falso testemunho em crimes capitais, a fornicação praticada por filhos sacerdotes, e aí vem o texto bíblico de cada ponto desse. O sacrifício humano, os delinquentes juvenis incorrigíveis, olha isso, o oferecimento de sacrifício a falsos deuses, e o desprezo ao sacerdote ou juiz. Terrível. Agora vamos para a outra parte aqui, que se a gente acha que é só o Antigo Testamento que fala sobre isso, estamos muito enganados. Página 75. E aí não vou aprofundar tanto, eu vou dar só um ponto específico para a gente entrar aqui, que tem alguém muito importante no Novo Testamento que vai apoiar isso com base no Antigo. Israel é uma teocracia, uma nação governada por leis dadas por Deus. Nessas circunstâncias, no tempo do Antigo Testamento, a Igreja e o Estado eram, no sentido real, uma coisa só. Com isso, eu não quero dizer que havia a correspondência absoluta entre a Igreja e o Estado no Antigo Testamento. Havia, contudo, uma estreita proximidade no sentido de que as governantes eram designadas por Deus ou pelo povo com base na aliança da graça. E aí vem, contudo, nos tempos do Novo Testamento, como também os nossos dias, ainda há necessidade do governo civil para supervisionar a punição do mal em nosso meio. Essas leis não mudaram. Acima, eu esboceio de forma resumida a descrição de como opera a sociedade moderna. Neste ponto, eu desejo fazer esta pergunta. O que Deus nos diz no Novo Testamento acerca das exigências impostas pelo Senhor aos oficiais governamentais públicos eleitos e designados? Perdão, designados. Passemos agora o Novo Testamento para verificar as percepções que Paulo nos dá de Romanos 13. Porquanto é precisamente ali que ficamos sabendo da vontade de Deus para a Igreja neotestamentária, bem como da ONU que ele coloca sobre os magistrados cristãos e não cristãos, responsabilizando-os por efetuar a sua vontade. Romanos 13, 4. O apóstolo Paulo define o magistrado civil, governante, presidente, príncipe, entre outros. Pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. O texto indica com clareza que o governo porta a espada e é responsável por executar a justiça na Terra. Aí vem a diferença do Estado e da Igreja. A Igreja ela vem para salvar, reconciliar o homem a Deus. O governo ele foi colocado, juízes, advogados, promotores de justiça para o quê? Punir e até a questão de focadeira elétrica, pena de morte. Irmãos, está incluído. Não foge disso porque é bíblico. Por mais que as pessoas não aceitem, é bíblico. Quais são as implicações que a justiça de Deus tem para o Estado moderno? Quando o Novo Testamento descreve a autoridade do Estado, o pressuposto é que a semelhança do Antigo Testamento a esses governantes têm a autoridade derivada de Deus. O texto sobre escrutínio é um clássico caso pertinente. O versículo 4 aponta para a legítima função das autoridades do Estado de punir o malfeitor. O Antigo Testamento também exige de reis e juízes israelitas que governem de acordo com os padrões da justiça divina. Não obstante, embora a diferença do Estado moderna não deriva da autoridade de Deus, o Estado não pode e não deve agir do mesmo modo que a Igreja. É essencial captar essa diferença. A tarefa do Estado não é mostrar misericórdia e sim executar a justiça. Portanto, o Estado está firmemente confirmado na Terra. Apesar de ter autoridade divina, ele não dá acesso ao céu. É inverso da Igreja. Quando o apóstolo Paulo explica o papel do Estado ou a execução da justiça, Poitras afirma que ele está no mesmo tempo fazendo lembrar o seguinte, para o bem do próprio criminoso, ele deve sentir o peso da punição preliminar de Deus. É preciso que ele se lembre das consequências últimas do crime quando o juízo final de Deus vier. Ou seja, para a correção. E aí vem aquela questão, ah irmão, se ele praticar um crime irremediável e for mandado para a cadeira elétrica sem ter a possibilidade de se converter, a justiça é sempre praticada. Até porque ninguém excluído da lei de Deus, o ser humano, mal ou bem, ele tem certa noção da justiça e das leis civis. então quando ele passa das leis civis, ele está ultrapassando as leis de Deus porque as leis do homem falham ou não para praticar a justiça, mas as leis foram todas reflexos das leis que Deus deixou para o homem. Então quando o homem ultrapassa, ele tem que ser punido. Essa questão, ah sim, aí é responsabilidade. Se ele fez algum, causou algum mal a alguém, matou alguém ou algum país que aplica a pena de morte, alguém vai ser responsável por ele? Não. Ele mesmo, autoconsciente, ele quis praticar tal ato. Então ele tem que ser responsável por isso. Ninguém vai responder por ele. E ainda vai ter advogado por isso. A questão toda é que vai ter dado toda a justiça e vai ter julgado com clareza o ato que ele praticou. Mas se for levado a um extremo a ser penalizado com a própria vida, o Antigo Testamento era vida por vida. E Jesus falou o quê? Ah, eu não vi abolir a lei. Ou seja, a lei de certa forma ela é corrente, ela é progressiva. Então, se alguém pratica o mal, tira uma vida, a vida dele vai ser tirada. Embora alguns países não façam, se fizer, conforme o autor está dizendo, está dentro da lei. Então assim, muitas pessoas não compreendem. Ah, tem que ter misericórdia. A igreja tem que ter misericórdia. Mas os magistrados, só ler Romanos 13. A questão da obediência se viu ali quando o Estado está praticando as suas leis civis dentro das leis de Deus. E isso em conformidade, o Estado não pode punir por questão de ah, eu não gostei dessa pessoa, levar para o lado pessoal. Mas sim para levar para a lei, para praticar a justiça de Deus, para que o mal seja expurgado da sociedade. Era assim no Antigo Testamento e isso não mudou. Então, para quem quer conhecer um pouquinho de lei, ele vai aliar aqui as leis civis com as leis de Deus Antigo e Novo Testamento sendo trabalhados simultaneamente. Uma obra fantástica. Fantástica. Quem puder ter oportunidade, não compre. Muito bom. Vida por Vida, A Pena de Morte, do Banco dos Reus, Ron Gleason, Editora Monergismo. Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link na descrição para você adquirir essa obra. Ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.